A lei traz uma modalidade nova que até então não existia, que é o diálogo competitivo, que foi inspirado nos normativos da União Europeia. E essa modalidade me parece particularmente útil para as contratações de TIC, porque o que é o diálogo competitivo? É aquela situação em que a administração não consegue, de antemão, especificar no detalhe técnico o que ela quer comprar, porque isso é um requisito, por exemplo, para você fazer um pregão. Você tem que dizer claramente, olha, a especificação técnica que eu quero é essa e aí vamos disputar pelo preço. Mas no setor de tecnologia, que a gente sabe que a coisa é muito dinâmica, está sempre evoluindo, surgindo produtos novos, nem sempre a administração está up to date com o que existe das melhores tendências, ou às vezes diferentes fornecedores têm nuances diferentes para as suas soluções. Então pode ser muito interessante fazer essa fase de diálogo competitivo, que é uma fase que a administração chama os fornecedores e em vez dela apresentar o que ela quer, ela apresenta o seu problema, a sua necessidade. Fala, olha, eu tenho esse problema que eu preciso resolver. O que vocês têm de solução para isso? E aí um fornecedor vem, apresenta a solução dele, o outro vem e à medida que esse diálogo evolui, vai se convergindo para uma especificação técnica e depois vai se entrar numa fase de disputa, que aí pode ser uma técnica de preço ou pode ser puramente preço a partir de uma especificação que for construída, mas construída a partir desse diálogo já com os fornecedores. A inovação tecnológica, e aí eu já estou num construto maior, ela entra aqui como um objetivo do processo licitatório. Então isso é imenso, entendeu? Hoje, pela lei antiga, a licitação tem por objetivo, são três, a isonomia, a proposta mais vantajosa e o desenvolvimento sustentável. São só esses três. Agora, a lei, ela traz no inciso quarto do artigo 11, incentivar a inovação. E aí eu acho que tem toda, né, assim, isso aí dá um fôlego a mais e, logicamente, a gente vai ter uma recepção da norma, jurisprudência, o uso dela que vai dizer como que isso vai estar sendo absorvido. Mas é quase que um cunho principiológico. A licitação não é só para fazer rodar a máquina, é para incentivar a inovação. E aí tem tudo, tudo a ver com a temática de TIC.